É a última viga da obra. No total desse empreendimento foram executadas, fabricadas e lançadas 211 vigas. Essa viga tem 45 metros e aproximadamente 100 toneladas. Essa viga é lançada através dessa treinista lançadeira. Ela é içada, elevada no caso, a partir do pátio de fabricação dos pré-moldados e, com a treliça, é levada até o vão de destino para fazer o lançamento no seu devido local. A última laje do nosso ramo AC do empreendimento é a laje que é do sentido noroeste a Anchieta. Essa laje tem aproximadamente 45 metros de comprimento e 550 metros quadrados é a sua área. Em relação ao volume de concreto, são aproximadamente 115 metros públicos, que são 15 caminhões de concreto.